Fala galerinha do Desaprendendo, sejam bem-vindos novamente e hoje estamos no quadro Palavra da Feira. Bom, e a palavrinha que eu trago hoje é a palavra prejuízo. Prejuízo a gente consegue dividi-la em dois também, que seria o pré-juízo. Quando você ganha um prejuízo de algo, de alguma ação que você fez e você acabou ganhando um prejuízo, antes de você agir novamente, você já vai ter um pré-juízo antes de você decidir investir num negócio ou alguma coisa do tipo. Então, se você já passou por uma situação parecida, você já tem um pré-juízo daquilo, de algo, né? E o exemplo de frase é Menina, tu não sabe, a Marta fez um investimento errado aí, cara, levou um baita prejuízo. Nada que acontece nessa vida é por acaso. Se ela levou um prejuízo, pelo menos agora, ao fazer um próximo investimento, ela já tem um pré-juízo do que fazer, né? Nossa, Rafaela, você é muito positiva. Eu queria ter essa sua positividade. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!